Bem, eu queria então convidar para a nossa primeira fala de hoje Maurício Pokémon. Vem cá, Maurício. Vou falar um pouco rápido aqui, então. Maurício é fotógrafo, artista visual, está vindo aqui da nossa vizinhança do Piauí, Terezina. Ganhador de diversos prêmios, tem circulado bastante por festivais, não é, Maurício? Feito exposições em muitos estados do país, visitado outros países, passado por residências, enfim, várias experiências diversas nesse caminho das artes, que vai compartilhar um pouco disso para a gente. Na obra, ele trabalha... Estou falando aqui dos trânsitos dele por vários estados, várias linguagens, vários formatos, e isso está muito presente na própria obra também. Acho que Maurício vai falar um pouco disso para a gente hoje, nesse trânsito entre linguagens, entre conceitos, entre territórios sociais. Então, seja bem-vindo, Maurício. Boa noite. Estão me escutando direitinho, não é? Faz o microfone. Primeiro, agradecer ao pequeno, a toda a equipe. Primeiro, agradecer ao pequeno encontro pelo convite, por acreditar no trabalho, por essa parceria. Para mim é muito gratificante estar aqui em Recife e poder compartilhar histórias, memórias, de trabalho junto com pessoas tão queridas. Acho que esses encontros têm essa potência, e nesse retorno também do presencial, é muito forte. Hoje, a gente tem feito uma oficina desde ontem, hoje é o segundo dia, e a gente tem percebido e comentado muito como é potente a gente estar de novo circulando e estar se encontrando para pensar coisas que partem da imagem, mas que não é só sobre imagem. Então, hoje eu vou apresentar para vocês dois trabalhos que eu tenho feito na comunidade da Boa Esperança, em Teresina, uma comunidade ribeirinha, que fica às margens do rio Parnaíba. E aí eu trouxe o Existência, que é um trabalho feito em 2015, e, por coincidência também, de nome Inventário Verde da Boa Esperança, que foi feito em 2019. É um trabalho feito com a comunidade, junto à comunidade. Então, vou começar aqui a passar as imagens, porque isso vai me guiando também na fala, e aí a gente vai com o vação. A comunidade da Boa Esperança fica em uma avenida que dá acesso a dois pontos turísticos de Teresina. Então, é uma via super movimentada, nesse trecho turístico. E, desde 2008, tem um projeto financiado pelo Banco Mundial, que traz uma ideia de progresso que a comunidade não aceita. Então, eu cheguei na comunidade em 2015. Minha chegada foi a partir de uma passagem por essa avenida, onde praticamente todas as casas tinham faixas e pichações de resistência a esse projeto municipal. Então, os próprios moradores encontraram uma forma de denunciar através de uma arte, de uma denúncia pública. Então, foi como eu comecei o meu contato com eles lá em 2015. E aí, passando por essa avenida, eu fiquei muito curioso para entender melhor do que se tratava. Então, cheguei na casa da Lúcia Oliveira, que é uma grande líder comunitária, junto com o Raimundo Novinho, que é historiador, o Chico e todo mundo da mesma família. E aí, eles passaram, nessa época, em 2015, eles estavam em uma urgência muito grande de permanência no território. Então, a luta já estava acontecendo por essa permanência, mas quem chegava para somar e para estar junto, para colaborar de alguma maneira, eles iam entendendo o que a gente poderia fazer e pensar junto. Então, era realmente assim, durante o corredor inteiro da avenida, você ia vendo essas faixas que chamavam bastante a atenção. E daí eu fui conhecendo as pessoas. A maioria da sua comunidade tem essa coisa do quintal que dá para o rio. O quintal é 100 metros do rio. Então, boa parte da comunidade ainda consegue viver e sobreviver do que planta no quintal, do que o rio oferece também. Então, tem toda essa coisa realmente de uma vida mais entendida nesse meio da natureza. A coisa não fica só ao redor da casa, a casa é a última coisa que eles dizem que importa, o que importa realmente é essa vida nesse território. E daí essa minha chegada foi muito tentando entender como que a fotografia poderia estar junto a uma luta de resistência à território, luta à moradia. Então, o Chico foi uma grande pessoa que sempre me apresentou para outros moradores, e daí eu ia conhecendo o quintal dessas pessoas. E era muito interessante. Quando chegava no quintal, se abria uma fala que vai... Desde coisas muito sutis a ideias de sonho mesmo, tanto sonho sonhado como esse sonho de prospecção de futuro. Então, tinha muito essa abertura. O quintal funciona muito como esse lugar de encontro e de um lugar mais público dentro desse lugar privado. É onde a comunidade se encontra mais, porque a maioria das casas não tem esse muro que separa uma casa da outra. Então, os quintais vão se conectando pelo fundo da casa que dá no rio. Então, eu passei a fotografar os moradores da comunidade da Boa Esperança. E aí esse trabalho é um trabalho contínuo, que nunca teve um término, é um trabalho realmente de resistência, nesse sentido. Essa palavra é supergasta, mas acho que ainda funciona nesse sentido de a gente pensar em como a gente dá continuidade, não sei, para os projetos que querem estar junto de comunidades, de questões, que é mais num lugar social. Então, tem essas imagens de retrato, tem imagem feita em 2015, tem em 2018, tem em 2021. Ela vai se alternando nesse espaço de tempo. E aí essas imagens foram para a rua da cidade de Teresina. veio essa vontade de colar isso e de tentar ampliar, coar mais essa voz e trazer esses retratos em outros lugares da cidade. Então, a gente passou a colar isso pela cidade, sem colocar nenhuma frase, era sempre só essa imagem estampada nos muros. E isso foi ganhando uma proporção. Antigamente, eu até assinava, mas eu deixei de assinar, porque para mim não estava mais fazendo sentido ter alguma assinatura. Era realmente sobre a questão que estava acontecendo ali nessa comunidade. Então, com o passar do tempo, começou a aparecer muito dessas colagens na rua. A gente começou realmente a espalhar pela cidade. E aí se levantou novamente uma discussão dessa coisa do direito à moradia, especificamente na comunidade da Boa Esperança, que é uma comunidade que é remanescente de quilombolas, remanescente de Paz e Mar de Santo. Então, Teresina, quando surgiu enquanto povoamento de cidade, nem de cidade, nem tinha essa ideia de cidade, mas como povoamento, surgiu a partir da comunidade da Boa Esperança. Então, tem toda essa negação a esse povo desde sempre, desde quando a cidade se tornou cidade, porque Teresina é uma cidade planejada, e esse planejamento foi feito distante da comunidade que já existia, enquanto os primeiros povos a habitar aquela região. E isso foi sendo negado até hoje, só essa atualização com projetos que chegam com essa força de tentativa de derrubada. Então, muita gente ainda foi removida da comunidade da Boa Esperança, ainda teve essa força, porque esse projeto Lagoas do Norte foi o maior projeto no mundo desse tipo de remoção, é um projeto que a prefeitura que mantinha essa parceria, mas agora, em 2022, o Banco Mundial, depois de várias denúncias, painéis de inspeção, que eles chamam, que parte de denúncias da própria comunidade, fazendo dossiês, documentos, o Banco Mundial não renovou esse contrato e voltou para o Banco Mundial 60 milhões de dólares. Então, isso foi uma grande vitória da comunidade, porque conseguiram realmente barrar a continuidade de um projeto que estava removendo todas as pessoas, aos poucos, da comunidade. E essas pessoas que eu tenho fotografado e estava fotografando nesse período da existência, a parte do projeto específico que iam retirá-los era a duplicação dessa avenida, por conta dessa ideia do progresso e do turismo comercial na área. Então, é um trabalho que acontecia na rua, geralmente as colagens sofriam um tipo de retirada, de pichação, tinha todo esse diálogo que já tinha, mas, metaforicamente, era uma reprodução também dessa violência em alguns momentos. As colagens duravam, algumas duravam cerca de 24 horas, 48 horas. E aí, a partir dessa experiência e dessas imagens circulando pela cidade, a mídia, a imprensa, tentou entender melhor o que o projeto era esse, quem eram essas pessoas, porque até então não se falava, a mídia não denunciava isso, porque, enfim, estava junto do poder municipal e não conseguia, não tinha interesse nem vontade de denunciar algo que estava acontecendo. Então, eles chegaram até mim, souberam que eu estava à frente disso, desse projeto específico das imagens, e isso era direcionado para a comunidade conversar com a imprensa para eles explicarem o que o projeto era esse, o que estava acontecendo. Então, foi um momento importante também de a gente ter conseguido, não sei, de alguma maneira, entrar em outros meios, denunciar isso através de outros lugares, que não fica só no lugar do projeto pelo projeto. E aí passei a experimentar esse material em outros lugares, pensando também, isso é o campo arte contemporâneo, o espaço de residências artísticas que a gente tem em Teresina. Então, em alguns momentos, a gente passou a circular com esse trabalho, e, para mim, uma coisa muito importante é que nessas circulações a parte da comunidade realmente também estivesse junto. Então, em alguns momentos, a gente consegue que pessoas da comunidade vão para esses lugares também para dar workshop de direito à cidade, para conversar com a própria instituição, para explicar o que é, o que está acontecendo. Então, tem também esse lugar de uma experiência conjunta, coletiva. E aí essa relação com essas pessoas ficou muito íntima nesse lugar de convivência mesmo. São pessoas que a gente se convive, se frequenta, e, com o passar do tempo, em 2018, 2019, eu fiquei com vontade de pensar um trabalho que falasse mais dessa ideia do verde presente na vida dessas pessoas. E daí eu criei esse trabalho que se chama Inventário Verde da Boa Esperança, pensando em uma conservação de uma memória do agora, sobre a comunidade, e a ideia inicial era muito literal, a ideia do verde. Era que todas as imagens tivessem algum tom de verde presente, mas, com o tempo, isso se esgotou muito rápido. Na verdade, quando eu percebi, eu estava construindo um trabalho sobre esse modo de viver, sobre esse modo comunitário de estar no mundo, de estar presente. Então, geralmente, tem isso também. Eu começo a fazer um trabalho e vou percebendo o que está acontecendo e vou também aceitando o que ele é, o que ele tem. Então, a gente conseguiu fazer uma residência artística que era entre o campo e a comunidade da Boa Esperança. Foi um projeto meio guarda-chuva, que chamava Verde Vez. E abrimos convocatória pública para chamar mais artistas para pensar esse projeto maior. E aí, na comunidade, tinha o Raimundo Novinho, que é historiador e que participava ativamente dessa residência também, junto das pessoas que estavam junto. Então, tinha o Alexandre Sequeira, como meio que um tutor de trazer questões. E aí veio esses artistas como o David Jesus, que é... E aí teve essa mistura de gente de Teresina, de artistas da própria cidade, com esses artistas que vieram de outros lugares, para pensar essas questões também. Aí o Raimundo Novinho e a Lúcia fazendo uma fala sobre o Museu da Boa Esperança, um museu itinerário que nasceu dessa vontade dos próprios moradores. Então, dentro da residência, teve esse trânsito. desse museu também e para outros lugares. Então, eu trago isso para contextualizar também isso. Tem imagens que são mais do trabalho específico, que faz parte da série, mas também acho importante a gente perceber o caminho que esse trabalho teve. porque tem esse envolvimento relacional junto da comunidade. Muitas imagens foram solicitadas pelos próprios moradores. A gente fazia sempre reuniões na comunidade, tinha moradores que falavam que acham interessante que você fotografa a Lagotal, que é importante para a gente ter nesse inventário. Então, tinha toda essa relação. Aqui, seu Valdir, ele é vazanteiro na coroa do Rio Parnaíba. É uma coroa que trabalha várias pessoas da própria comunidade. É um lugar... É uma ilha, mas você não consegue perceber... Quando você está lá, você não consegue perceber que é uma ilha, porque a extensão é muito grande. E aí, seu Valdir, quando eu cheguei na casa dele para conversar, para trocar esses saberes do que era o projeto, a gente já se conhecia desde a existência. Acho que teve até um retrato dele anteriormente. Mas, quando eu cheguei em 2015, ele foi muito tranquilo de me dizer que não topo ser fotografado, não gosto de imagem. Já veio muita gente aqui na nossa comunidade para fotografar, e a gente não teve nenhum retorno, a gente não sabe para onde essas imagens foram, então, eu não quero participar. E aí, foi muito tranquilo também, mas ele conversava muito e gostava de contar muita história. E aí, a gente ficou muito próximo. Eu ia para a casa dele para ficar escutando as histórias, ia para a coroa do Rio com ele, para ficar com ele. Ele planta feijão, melancia, abóbora, então, uma série de coisas. E tem todo esse saber do tempo, porque cada coisa é muito específica para quando ele vai colher. E aí, em um certo momento, ele me chama para fotografar o lugar de trabalho dele, que era a coroa do Rio, que a gente já ia várias vezes. Então, teve um momento que ele achou importante, ele me disse que era para... Ele queria ter essas imagens em casa, para mostrar para as pessoas que iam na casa dele onde era esse lugar de trabalho que as pessoas não conheciam, porque nem todo mundo acessava a coroa do Rio. Então, é interessante também como que essas relações vão caminhando junto quando você tem realmente um comprometimento de pensar essa continuidade, essa permanência da fotografia, ela não se encerrar nela. Eu acho que é uma ferramenta superimportante e potente que a gente tem enquanto produção de imagem. E aí eu cito a Nair. Ontem a palestra foi incrível, porque tem muito esse comprometimento político do que é, do que a gente está produzindo e para quê. Não é a imagem pela imagem, mas o que tem nessa imagem, o que a gente está produzindo enquanto uma coisa que está aí no mundo, que existe. Aqui a dona Paruca, ela tem plantas medicinais no quintal, ela escreve uns caderninhos explicando para que serve, e para ela mesmo, para que serve, quando tomar, como tomar. Então, tem toda uma sabedoria dessa medicina natural. São várias as mulheres que têm essa prática. E daí eu convidei a dona Paruca para escrever sobre as plantas que a gente estava fotografando, sobre para que servir, e esse exercício que ela já faz. Então, dentro do inventário tem essa pequena série desse manual de como usar dessa bula. Deixa eu voltar aqui. Esse trabalho foi feito durante o ano de 2019. Isso, o ano de 2019, os primeiros seis meses de 2019. esse trabalho era num lugar muito da convivência. Eu não ia na comunidade para executar algum trabalho com o objetivo de ter que fotografar. Eu ia estar com essas pessoas nesse dia a dia corriqueiro, e as coisas iam acontecendo como qualquer outra coisa. Tinha um dia que alguém me chamava para subir num pé de tamarino para a gente ficar comendo tamarino, e aí isso já pode ser que tivesse alguma imagem dali ou não também. Então, as coisas iam acontecendo como muito organicamente. E aí eu ia encontrando essas pessoas e passei a perceber nessas estampas, que me levavam muito para essa ideia também de como o verde estava presente dentro do imaginário dessas pessoas. Então, aí são estampas de tecidos variados, vestidos. Olha o seu Valdir de novo. Essas são as fotos que o seu Valdir pediu para fazer. Aqui é o seu Raimundo, ele tem um bananal na beira do rio, e aí ele pediu para fazer a foto do braço dele, porque ele teve um episódio de invasão do terreno onde ele trabalha. Essas pessoas, a maioria delas não tem o documento de terra, esse título de posse de terra, porque é uma terra que pertence à Capitania dos Portos, se não me engano, e que foi meio que cedida boca a boca. São pessoas que já moram há 60, 80 anos, avós, bisavós e tal. Então, esse empresário, o grande empresário da cidade chegou e tomou metade do terreno do seu Raimundo, e aí a comunidade não deixou barato, todo mundo se organizou em várias frentes, e aí a gente conseguiu reverter essa situação, mas tinha, inclusive, já muro construído, e aí o seu Raimundo pensou que, para o inventário, era interessante ter uma imagem que ilustrasse também esse episódio, ele não queria mostrar o rosto na imagem e pediu para que fosse o braço. Essa imagem também foi uma imagem que o Chico me convidou a fazer da Boa Esperança, ele disse, tem uma pissarreira ali que eu acho muito interessante da gente chegar lá e dessa pissarreira fazer parte desse trabalho e vamos tentar fotografar o que pode ter ao redor disso. E, nesse dia, tinha esse cavalo e aí era de um amigo dele, então a gente ficou um tempo pensando o que poderia ser isso, e aí o trabalho vai circulando dentro dessas vontades. Aqui são os bonecos que eles confeccionam para sair no carnaval. E aí é um bloco onde eles criaram marchinhas que falam justamente da permanência no território, então eles passeiam pela avenida, os moradores todos, cantando essas marchinhas e com esses bonecos que são confeccionados por eles. E aí a comunidade tem muito... O artesanato é muito presente, desde sempre. Tem um tipo de barro na beira do rio Parnaíbe e do Puti. O rio Puti e o Parnaíbe se encontram justamente na comunidade, no encontro dos rios. Então, eles têm acesso por esses dois rios e aqui, se eu não me engano, é dona Etelvita, acho que o nome é esse, e ela gosta de fazer muitos animais que fazem parte do cotidiano deles. Então, ela faz capivara, jacaré e por aí vai. E aí a gente colocou isso perto da casa dela para tentar fazer essa relação também desse artesanato que é tão presente nesse subjetivo. Isso é um cagado de barbicha, é um tipo de jabuti, que é muito presente na comunidade e tem um período de chuva que eles precisam ficar atravessando a avenida, de uma lagoa para o rio, do rio para outras lagoas, e aí a comunidade sempre faz umas meio que blitz na avenida para chamar a atenção dos motoristas com a presença desses animais. Mas é recorrente, todo ano tem essa época do ano de muito atropelamento desses animais silvestres que ainda existem na comunidade. Esse trabalho, quando ele surgiu, eu não tinha pretensão de uma finalização no sentido de esse trabalho já pode virar uma exposição ou um livro, ele era um trabalho que estava uma pulsão de criação, de fazer junto. E nesse lugar também da conservação dessa memória, pensando junto a esse equipamento comunitário do Museu da Boa Esperança, que é um museu vivo, é um museu da oralidade. Mas daí surgiu a possibilidade de criar uma publicação sobre esse trabalho. E aí tem dentro do trabalho desse... É um livro, vai ter um videozinho para a gente ver também aqui rápido, que ele traz algumas imagens dessas que vocês já viram, mas traz também alguns pequenos relatos de pessoas, moradoras da comunidade, que são relatos-imagens, são relatos que nos levam para uma imagem de como a comunidade, de como esse território era quando eles chegaram lá. E aí, dentro de todo esse processo da construção desse livro, a gente também construiu um mapa afetivo de jovens, adultos e crianças da própria comunidade, onde eles iam ativando essas memórias de lugares, tanto do agora quanto de coisas já vividas, de desejos, do que a comunidade, de que lugares eram esses. E aí eles iam lembrando de quando atravessaram de canoa para resolver alguma coisa na outra cidade, de quando era na infância que banhava mais frequentemente no Rio, e a gente construiu esse mapa afetivo que ele entrou dentro da publicação. Pronto, vamos assistir um pouquinho aqui. e aí 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 levando essas imagens. Seu Valdir quis justamente as imagens do lugar de trabalho dele, uma consequência do pedido que ele teve, para além do que tinha na fachada, ele tinha essas imagens também dentro de casa. E aí é um trabalho justamente contínuo nesse sentido de não ficar só nesse pensamento artístico, blá, blá, blá. É um trabalho realmente assim, que a comunidade fala que amanhã vai ter isso, vai ter aquilo, seria importante você estar aqui junto para a gente fotografar. Então, a gente vai ter agora uma reunião com o Banco Mundial, eles estão vindo representantes, vamos preparar um dossiê, vamos precisar de muitas imagens sobre o que a gente tem aqui na comunidade. Então, vamos preparar esse dossiê junto. E aí tem todo esse lugar de estar junto, de colaborar, de fazer junto. Uau, passou. Aqui foi quando teve a invasão no terreno do Sr. Raimundo, e aí a gente foi junto, eu fotografei tudo o que já tinha sido derrubado. Aqui foi a primeira montagem desse trabalho, e aí a gente conseguiu um ônibus que levasse a comunidade para estar junto nesse momento, de se reconhecer. E aí foi quando, é doido, eu fico falando muito do Sr. Valdir, porque é uma figura realmente que a gente se identificou nesse sentido. Parece que ele é meu avô, sabe? Ele tem muito... E é doido, porque nesse dia da abertura da exposição, meus avós, que são do interior, estavam presentes, e teve um encontro dele dois em que eu fiquei sem entender muito o que estava acontecendo. E, nesse dia, o Sr. Valdir falou assim, é muito interessante ver esse meu lugar de trabalho e eu trabalhando e perceber o quanto isso é importante para o mundo. Então, ele falou isso nesse contexto de ver também outras pessoas da própria comunidade em outros contextos. Estava olhando, dando esse passo para trás e vendo a comunidade de uma outra maneira. E aí, quando o trabalho ganhou essa circulação, a gente já preferiu utilizar essa ideia dessas folhas de compensados suspensas, assumindo esse risco desse balançar das imagens, que era muito interessante nesse sentido, não sei, de uma vida mais circular mesmo e que está muito conectada com essa ideia do rio. Então, a gente tentou pensar como isso poderia estar junto da exposição e também como a gente fincava mais esse lugar de território com essas colagens dessa imagem aérea da comunidade, que são esses lambes verdes que ficam ao fundo. É isso, gente. Acho que o tempo foi ok, não é? Que ótimo. A gente vai abrir daqui a pouco para perguntas. Eu vou começar logo com uma aqui, só para ir animando. Para a gente esperando aí. Quem quiser vai levantando a mão e chegando junto com perguntas. Mas, Pokémon, você citou na I ontem, a Ana aí teve uma fala muito bonita, acho que tem alguns símbolos, alguns sinais, quando ela contrapôs o progresso, essa ideia de desenvolvimento, para a gente dar um passo atrás, tirar o deis e falar de envolvimento. E eu acho que é uma coisa comum aqui nos dois trabalhos que a gente vai ver, nas duas trajetórias aqui, a tua e a de Marcela também, essa ideia de envolvimento. E aí, assim, eu queria emendar uma pergunta, inclusive por esse final, porque você tem uma série de trabalhos, a gente tem uma exposição também aqui, um outro trabalho teu, mas nesses dois aí que estão relacionados, tem uma ideia que você vai para essa comunidade, você busca essa comunidade, esse envolvimento, essa aproximação, esse diálogo, como você falou, está lá conversando, está lá dedicando tempo, depois você leva essas pessoas através dos lambes para as ruas, então você tem uma aproximação com a comunidade, você depois aproxima a comunidade com a cidade, que faz essa exclusão, que tem um conceito de desenvolvimento complicado, depois você leva a exposição para a comunidade. Enfim, está sempre fazendo esse caminho de se aproximar, de aproximar essa discussão. E aí eu queria emendar nisso uma pergunta bem do começo, da tua formação, porque já vi bios tuas, descrições tuas, que tu começa dizendo assim, ah, formado no skate. Então, se é essa formação no skate, se é essa formação na rua, que tem a ver com isso, ou de onde é que veio essa busca por essa aproximação com as comunidades, já emendando assim, em outras coisas que a gente já conversou, mas você falou desse teu início no fotojornalismo, que depois dá uma mudada de chave, e vai se expressar com a fotografia por outros meios. Enfim, não sei se estou misturando várias coisas aí, mas fiquei curioso de saber um pouco dessas motivações que te levaram para esses diálogos. Não, massa, mas eu pensei que já ia ser a pergunta de por que Pokémon, porque sempre tem. É isso, a fotografia surgiu para mim por causa do skate. Nos anos 2000, eu comecei a andar de skate, e em Teresina não tinha nenhuma pista pública, a gente andava na rua. Era isso de estar todo mundo na rua, andando. E, a partir de um dado momento, eu senti necessidade de registrar as coisas que a gente fazia, do que era esse diálogo que a gente fazia com as praças, com as ruas, o que a gente estava fazendo enquanto indivíduos da cidade. E aí eu comecei a fazer um fanzinho justamente dessas imagens que eu fotografava com as pessoas e ia tentar criar uma rede com outros lugares do país, mandando esses fanzines para outros skatistas, para outros lugares que tinham essa cena também. Então, daí já era esse início de uma convivência coletiva, de um pensamento que eu fazia muito intuitivamente, de vontade mesmo, de pulsão, de estar ali. E daí comecei a me interessar muito por essa coisa da fotografia, da linguagem mesmo, da técnica e tal. E aí, para mim, em Teresina, no ponto em que eu estava, o mais próximo de mim disso era o jornalismo. Era o que já tinha na minha frente, era o que eu conhecia. Então, foi uma coisa muito automática. Meu pai trabalha com comunicação também, então era uma coisa que já tinha alguma referência. ele é pesquisador de futebol, de futebol do Piauí, especificamente. Então, eu já tinha uma referência dessa coisa de pesquisa, de comunicação, de estar pensando nesses movimentos. E daí fiz essa coisa toda, jornalismo, fotojornalismo. E, com o tempo, do modo em que era exercido isso, onde eu trabalhava, eu passei a não acreditar mais daquele modo. E aí me neguei a fazer isso e comecei realmente a pensar em como eu poderia dar continuidade a esse trabalho com imagem, mas de uma outra maneira, nesse sentido do envolvimento. E aí foi quando surge esse contato com a comunidade da Boa Esperança. E aí foi muito um encontro. Eu não tinha na minha cabeça essa ideia de ir atrás de alguma comunidade para poder fazer algum trabalho. Foi uma coisa que aconteceu nesse sentido de encontrar essas frases. É uma comunidade que já faz parte do meu imaginário enquanto criança, porque é uma comunidade que não é distante, ela é muito próxima do centro, e por isso também que tem esse olho desse capitalismo desenfreado para a comunidade, porque é um lugar muito estratégico para essas vias todas. Então, minha aproximação com a comunidade foi nesse lugar de encontrar essas pessoas. E daí foi surgindo toda essa parceria, essa ideia de estar fazendo coisas junto à comunidade. Nossa, obrigado. Alguma pergunta daqui? Uma aqui? Vou só resumir, para registrar. Quando é que parte dessa pulsão investigativa para se transformar realmente em uma obra? Eu acho que Pokémon ouviu tudo e responde tudo, mas... Massa. O primeiro trabalho que eu fiz com a comunidade foi o Existência, que é o das colagens. E era uma pulsão de pensar... Para mim era muito isso, tem que estar na rua, esse trabalho é para a rua, porque tem a ver com essa coisa de ecoar essa voz, de tudo que eu vi como faixa e também para outros lugares. E aí a forma de fazer isso foi com a existência. E aí ele foi ganhando uma proporção que eu não imaginava, nesse sentido de estar na rua e de acessar outras pessoas, de acessar a coisa da mídia hegemônica, de isso ir para outros lugares e ir alcançando... Não sei, eu acho que tinha um espaço também nessa coisa mais específica, arte urbana na rua, que era muito mais outra linguagem que estava ali e que fazia parte de um contexto de uma luta. E aí eu acho que isso fortalece muito essas imagens enquanto trabalho. Mas eu acho que a percepção vem com o tempo. Em 2015, era uma coisa intuitiva que eu estava fazendo para fazer aquilo, porque eu queria fazer aquilo com aquelas pessoas, e era um chamado de fazer isso. O Inventário Verde, que foi em 2019, não, eu já tinha toda uma noção, já trabalhava, a existência já tinha circulado um pouco. Então, quando eu faço... O Inventário Verde, ele foi também... Ele entrou em um financiamento, então eu tinha uma base de trabalho para estar fazendo isso. Mas aí, nesse meio tempo, de 2015 para 2019, a existência estava acontecendo, estava indo, fazia retrato de alguém, já colava em outro lugar, e aí eu acho que... Acho que nem a sistematização, mas quando você entende que ali você tem uma coisa, eu acho que é uma chavezinha, na verdade, de escuta. No meu caso, nem é de eu propor no próprio trabalho, é de escutar o que eu já tenho, que é o mesmo exercício que eu faço dentro da comunidade, junto com essas pessoas. É um exercício de escuta e de reconhecimento. E aí o inventário estava... Tanto que era isso, eu tinha uma ideia inicial da coisa do verde específico, mas logo eu percebi que não era isso aí, que era uma coisa muito maior. E aí tem esse recorte dessas imagens que entrou no livro, das imagens que foram para a exposição, que já é um trabalho mais específico de entender que suporte é esse, como você vai dispor esse trabalho nesse discurso que você está querendo falar. Então, o livro tinha toda essa ideia que o Nego Bispo traz, de uma imagem circular. Então, tinha essa coisa do livro não ter, do trabalho não ter hierarquia entre as imagens, elas estão sempre se relacionando umas com as outras. Então, o livro já é aberto, já são duas imagens, e aí você vai relacionando as imagens umas com as outras. Então, ir na exposição é essa mesma coisa. A gente cria uns labirintos. Mas isso vem com o tempo de maturação dentro disso e da convivência com essas pessoas. Tudo isso é fruto dessa convivência e dessas relações que foram se construindo. Mas acho que a coisa da insistência no trabalho, no pensamento, é o que vai te dando esse caminho. No meu caso, é muito isso, essa insistência. Não é simples chegar em uma coisa, porque, para mim, é a ideia do simples e não do fácil. Então, seria assim, você falou dessa questão... Eu até gosto da ideia de uma fotografia como pretexto, como desculpa, como um meio do caminho para outras coisas. Mas aí você pergunta especificamente financiamento para esse trabalho primeiro lá do LAMB, das colagens nas paredes, e também se avançou para um trabalho mais de contato com autoridades, com titulação, com instituições. Legalização da terra. Primeira pergunta sobre a existência. Sim, esse trabalho não aconteceu assim, imprimir sem colagens e ir para a rua. Ele ia acontecendo aos poucos, porque não tinha financiamento de nada, era eu. Então, fazia um trabalho ali, conseguia uma grana, imprimia três, ia para a rua. Fazia outro trabalho, imprimia quatro. Então, era uma coisa nesse sentido. E aí, talvez, tem até... Isso tem sido até importante para a maturação do pensamento sobre o trabalho. Ele não aconteceu de uma vez só, ele vem acontecendo até hoje. E, com relação à segunda pergunta, a comunidade já tem essa autonomia, desde sempre, de caminhar e de ir nesses lugares, discutir pautas da própria comunidade. A comunidade sempre está fazendo caminhadas, coisas dentro da cidade, em prol de tudo o que eles precisam e do que eles querem, do que eles se colocam. E aí foram criadas várias frentes de... Não é nem frentes de trabalho, mas são frentes de resistência que foram se aderindo a essa luta. Então, tem comissões formadas, muito bem organizadas, por isso que foi conseguido essa quebra de contrato entre o Banco Mundial e a Prefeitura Municipal de Terezina, por conta dessa luta. Mas, especificamente, sobre a terra, não tem, porque eles estão tentando um reconhecimento de um território quilombola junto à CONAC, junto a órgãos superiores e a... Como que é o nome? Não, não é Inca, é outro. Esqueci agora. Mas tem um outro... Enfim. Estão tentando esse lugar mais jurídico disso, mas, primeiro, reconhecimento como um território quilombola, porque daí sim eles vão conseguir a coisa do título de terra. Mas, até agora, não conseguiram. E aí é isso. Foi rejeitado esse ano, agora, de 2021, e aí agora a estratégia é esperar as eleições acontecerem para ver qual é o cenário para entender como vão agir em 2023. Vamos para mais uma pergunta para a gente ir chegando para o... Quer saber como que teve essa adesão, entre aspas, porque nem sempre é adesão, mas é uma tentativa de divulgação por parte da mídia do que estava acontecendo na comunidade da Boa Esperança através do trabalho, das colagens. Tipo isso. Que tem esse abismo aí entre essas duas coisas e tem essa coisa do resto da população. Foi isso. É uma coisa que aconteceu gradual, porque eu acho que, quando isso foi para a rua, tem esse enfrentamento direto dessas pessoas, dessa imagem, desse retrato das pessoas em outros lugares da cidade. Isso chamava muita atenção porque eram imagens coladas meio que em tamanho real. Então, tinha esse enfrentamento real. E aí eu acho que tem um apelo da mídia de tentar entender o que é isso, mas eles não estavam esperando que seria um trabalho que ia lá para a comunidade da Boa Esperança. Então, eu nem sei como que isso pode ter acontecido nesse sentido deles chegarem nesse caminho e fazer essa coisa dessas matérias, de ser capa de jornal, de ser matéria, blá, 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 blá. Porque eu acho que foi isso. É uma coisa que foi acontecendo e eles foram entendendo melhor depois que a comunidade falou para eles o que era. Assim, entre aspas, porque eles já sabiam de tudo o que acontecia sobre essa disputa, esse lugar das narrativas na cidade. Então, foi muito... Não sei. Eu acho que o meu trabalho colabora, mas tem muitas outras coisas acontecendo que estão muito mais fortes nesse sentido de resistir àquele território. Ele perguntou aqui por que Pokémon. Todo lugar, gente, eu tenho que explicar isso. Pokémon é um apelido de infância, de escola. Eu era o mais estranho da turma. Eu tinha um cabelão grande, era muito pequeno. E eu usava umas calças gigantes, tênis de skate naquela época. Então, foi na época que chegou o desenho no Brasil. Eu não assistia. E aí, alguns amigos da sala assistiam, não sei o quê, e começaram a me chamar de Pokémon. E aí, foi indo e tal, não sei o quê. E, quando eu cheguei para trabalhar no jornal, eu assinei como Maurício Pokémon. Então, depois disso, ficou. E aí, a galera do skate, todo mundo na cidade. E aí, foi. E até hoje está aí. Entendi. Está bom. São duas perguntas. Uma, como que as relações e o trabalho, como que ele está agora, depois de sete anos de relação e disso, com o concerto, com o contexto? Sim. E a segunda pergunta é sobre se a coisa da rua foi a primeira coisa a denunciar essa coisa toda. Entendi. Está. Esqueci da primeira. É a coisa do tempo. É a coisa do tempo. Tá. Mudou muita coisa, inclusive a relação. É porque não é uma relação que você ganha. É uma relação de ética que é atualizada dia a dia. Não é uma coisa assim, conquistei isso e agora já sei a fórmula. Não existe isso. Eu não acredito nisso. É uma relação de comprometimento com essa luta. É uma relação de atualização disso, a partir desses contextos. a coisa vai acontecendo e você vai entendendo. Tem coisas que vão acontecendo dentro da comunidade que têm a ver com o trabalho e que isso vai repercutindo tanto no próprio trabalho, como fazer, como elaborar, como se atualizar enquanto isso, lugares de onde vai colar e tal, e como nossa relação também enquanto pessoas que estão vivendo juntas. e daí hoje em dia a gente está nesse lugar de construir esse museu da Boa Esperança e nesse lugar também de estar numa parceria de vida pensando na sustentabilidade das pessoas. Está muito nesse sentido. E a segunda pergunta sobre... Se foi o primeiro lugar. A colagem foi a primeira... Então, é isso. Quando eu cheguei nessa coisa da comunidade, eu fiquei, putz, é uma vontade de estar com essas pessoas, mas era isso, é vontade de estar com essas pessoas. Então, depois que surgiu essa ideia da colagem, a primeira ideia que eu tive era uma coisa muito... Ah, quero fazer um documentário sobre isso. É a coisa mais assim. pá. Mas aí, quando eu comecei a entrar nesses quintais, a fotografar essas pessoas nesses quintais, teve essa chave que virou nesse sentido de tentar... Acho que é esse exercício de escuta, de perceber. O que me fez chegar aqui foi essa coisa que estava na rua das faixas. Então, como que a gente também continua isso que já existia? E acho que isso é a continuidade desse lugar que já existia ali. e aí o Existência está muito longe de ser a primeira coisa que falou sobre isso. Essa discussão já existia na cidade. O Existência foi uma coisa a mais que está junto. A gente tem a outra palestra. Pessoal... Não, é mais porque senão fica sem trocar também com o público. Eu queria sugerir que a gente continuasse essa conversa. Tem um outro trabalho de Pokémon aqui na galeria. Então, a gente também... Quem não viu ainda está convidado a conhecer. A gente continua após aqui palestra também, na rua. Amanhã tem visita guiada, então há outra chance de a gente conversar com o Pokémon só para a gente poder... Vamos só à última. Vamos lá. A última e finaliza. Eita, eu acho que tem que ser lá fora mesmo. Porque é longo, não é? Como o cenário de cultura absorveu o meu trabalho. Eita, é difícil. É difícil porque, com relação aos trabalhos junto à comunidade, não teve tanta adesão nesse sentido no início. E aí eu acho que, com a permanência e com a insistência de estar trabalhando nisso, a coisa vai circulando, mas é um trabalho muito de estar levando o trabalho até os lugares. não tem essa espera. Eu acho que é uma busca ativa disso acontecer. Até porque tem essa preocupação de ampliar isso para outros lugares. E aí isso vai acontecendo de maneira muito... muito natural depois que chega essa ideia de internet, da coisa toda. Você vai conseguindo minimamente escoar o trabalho também por essas vias que chegam em lugares mais distantes, sabe? Nesse sentido. Porque é isso. Primeiro, um cenário teresina, piauí, que, de alguma maneira, por morar lá, por ser de lá, já tinha um referencial desse cenário. e aí isso foi conectando com outros lugares por ter essas conexões, de mandar trabalho para um lugar, essa coisa de convocatória, de leitura de portfólio, e também de conectar com outras comunidades, em fóruns de assessoria popular, e aí mostra o trabalho. Então, essas questões vão se ampliando e eu acho que é um caminho que vai acontecendo, independente se é em uma cena cultural ou se é em um outro contexto. Adriana, Maurício, Maurício e Adriana, estão conhecidos. Obrigado, Maurício. Gente, obrigado. Obrigadão mesmo pela escuta, pelo momento. É isso. Obrigado, Maurício. Obrigado.